Eu tava aqui pensando assim, eu fiz isso com o Gustavo, fiz isso com o Carrilho, comigo mesmo E aqui pegar meu amigo Fernando, que também é um dos melhores baterias que eu já conheci O cara é tipo a minha versão baterista E é o seguinte, eu vou propor uma coisa pra você, Fernando Tocar um trechinho, pelo menos um trechinho de todas as músicas do álbum Que álbum que é e de que banda? Vamos tocar então Images and Words do Dream Theater Então tá, Fernando, ó, vamos começar com Pull Me Under, então lança braba Então vamos lá Another day agora, vamos lá Vamos take the time? Vamos Vai lá Surrounded agora Então vai E aí